Espírito do Senhor, o Espírito Santo trouxe claramente o nosso coração e esse é o momento da igreja se arrepender verdadeiramente porque se nós como igreja não nos arrependermos, se nós estamos achando que nós já conhecemos o fundo do poço o Senhor diz esta manhã, Ele nos fará conhecer o fundo do poço, meus irmãos, isso é muito sério se você acha que você já viu miséria no nosso país, o Senhor diz, se nós não nos arrependermos, Ele nos fará conhecer o fundo do poço se você acha, meu irmão, que você já viu corrupção o suficiente, o Senhor diz, se você como igreja não se arrepender, Ele te fará conhecer o fundo ah, meus irmãos, nós não podemos ter o nosso coração obstinado quando o Senhor tirou Israel do Egito quando Moisés levantou os espias para ir a Canaã quando aqueles homens voltaram eles falaram falaram mal da terra ah, a terra tem gigantes a terra é boa mesmo mas nós nunca vamos conseguir entrar lá os nossos filhos vão ser demorados e aqueles homens fizeram pecar todo Israel com aquelas atitudes e eles falaram vamos levantar um general vamos voltar para o Egito vamos voltar para a escravidão e o Senhor falou os 40 dias que vocês passaram espiando a terra se transformaram então em 40 anos é o fundo do poço e vocês vão conhecer o meu afastamento e toda essa geração vai perecer no deserto e não vai conhecer a terra prometida e os seus filhos aqueles que vocês falaram que iam ser devorados pelos gigantes eles vão entrar na terra porque eu, Senhor, farei isso meus irmãos os nossos 40 dias acabaram eu não quero, meus irmãos eu não quero passar 40 anos no deserto vagando para morrer longe da presença do Senhor eu não quero como igreja, meus irmãos vamos clamar ao Senhor por misericórdia se você não entendeu ainda, meu irmão abra o seu ouvido espiritual clame ao Senhor porque você se apoia na sua família que o Senhor que o Senhor não tenha que tirar na sua família para que você veja se você tem se apoiado nas riquezas que o Senhor não tenha que te levar à miséria para você entender se você tem se apoiado na sua religião que o Senhor não tenha que te levar a nada para que você entenda clame ao Senhor clame ao Senhor clame ao Senhor que o Senhor não vire as costas para nós que nós não desprezemos a graça do Senhor que o Senhor te faça ver nesta manhã a nuvem de glória que te acompanha a coluna de fogo que te acompanha que o Senhor abra seus olhos para você ver que Deus tem te sustentado com o seu maná meu irmão, não sinta saudade do Egito meus irmãos, a cebola, o pepino aquelas especiarias do Egito aquilo satisfazia a nossa carne mas nós temos hoje um novo odre é um novo tempo é uma nova terra é a terra das delícias é para esse lugar novo que o Senhor está nos levando não vamos ficar, meus irmãos, querendo viver no passado querendo satisfazer os nossos luxos nossos desejos vamos partir e entrar em Canaã que é um novo tempo clame ao Senhor, igreja clame ao Senhor Senhor, ó Deus ó Espírito Santo venha reclamar no nosso interior venha mover no nosso interior com gemidos inexprimíveis venha trazer, venha gerar a dor o quebrantamento, Senhor Senhor, eu não quero perder os meus filhinhos, Pai para eu ver, Senhor para eu te reconhecer eu não quero, Deus me ajuda, Senhor a ter misericórdia de mim oh Senhor Senhor toque os nossos corações esta manhã eles se importam conosco você que tem brincado de servir a Deus é o seu momento arrepende-te e volta você que tem andado por caminhos tortos volta nesta manhã volta nesta manhã você que tem adulterado Deus te trouxe aqui Ele quer te sarar Ele quer te sarar Ele quer te sarar nós não podemos servir a dois senhores volta-te é a nossa oportunidade de começar de novo deixa a água do Senhor te lavar peça perdão te humilha você que chegou aqui mascarado colocou a sua máscara de santidade mas você sabe como tem sido a sua vida em nome de Jesus jogue essa máscara no chão jogue essa máscara no chão deixa o Senhor te lavar deixa o Senhor fazer tudo novo Ele quer te restaurar Ele quer te restaurar Ele quer te livrar Ele quer te livrar do poço Ele quer te livrar da confusão Ele quer te livrar da angústia é momento de restauração Jovem 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 Volta Volta Jovem Volta Jovem Volta para os braços do Senhor Volta Volta É o momento É a hora É a hora Nós não podemos servir a dois senhores É o só Senhor O só Deus Volta 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 pro Senhor Volta Se derrama Confessa 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 Confesse o seu pecado E o perdão de Deus O amor de Deus Vai te tomar nesta hora E nós E você Será sarado 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 Quanto tempo Você não chora Na presença do Senhor Quanto tempo Você não se derrama Você não se entrega É manhã de entrega Entrega-te 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 É a hora É a tua hora É o teu momento Oh Oh Só Ele pode Te livrar da prisão Só Ele pode te curar Só Ele pode te restaurar Em nome de Jesus Todas as máscaras Caem por terra agora Nós clamamos Como igreja Toda máscara Toda máscara Cai por terra Aaaaaah Ah Obrigado.